Saúde Pública de Nova Brasilândia do Oeste, interior de Rondônia, usa local insalubre para atender pacientes com suspeita da Covid-19 e crianças. De acordo com as informações, é dessa forma que uma moradora do município de Nova Brasilândia do Oeste diz sobre o atendimento de saúde na cidade. Uma live gravada pela moradora e que está circulando nas redes sociais mostra a sua indignação com a prefeitura da cidade. Na live, ela relata e destaca a preocupação da administração municipal com os habitantes. Nessa live, a moradora mostra o local em que pessoas ficam à espera de atendimento. No local de chão batido, crianças aguardam e até sentam enquanto não são atendidas. As pessoas com suspeita da Covid-19 são misturadas com outras em filas, umas próximas, outras. Algumas mais preocupadas acham locais com mais distância para se acomodarem e esperar pela sua chamada. De acordo com a moradora, o local de espera mais parece um depósito de material velho, com pilhas de madeira, onde com certeza há uma grande proliferação de mosquitos. Se não são acometidos da Covid-19, podem pegar a dengue. Indignada, ela pede que a população não fique calada e faça como ela denuncie. Pois, segundo a mesma, sua indignação já foi levada ao conhecimento do Ministério Público. Ela não é a primeira. Recentemente, um vereador da cidade também denunciou os descasos do setor de saúde do município. Oi, pessoal. Boa tarde. Estava relutando muito para vir aqui. Não queria chegar nesse ponto, mas não tem outra saída. Semana passada, minha filha, de 10 anos, começou a se sentir mal. Achávamos que era só uma crise de ansiedade por ter ido para a escola, ter retornado às aulas. Mas, infelizmente, não. Na quinta-feira, os sintomas dela persistiram. E nós resolvemos fazer o exame nela e ela positivou. E a situação de Nova Brasilândia atual é essa daqui. Se você está sentindo alguma coisa, você acaba desistindo de vir. Porque a sua situação atual é essa daqui. É aqui que você tem que aguardar. É desse jeito que você tem que esperar para poder fazer exames. As pessoas desse jeito aqui, aguardando para fazer exames. Aqui não temos banheiro. Aqui não tem água. Os pais trazem suas crianças, que tem muitas crianças por aqui passando mal. As crianças pedem para usar um banheiro. Não tem. As crianças pedem para beber água. Não tem. Ah, então por que você não faz alguma coisa? Já fiz, pessoal. Já fiz a denúncia diante do Ministério Público, que é o órgão para qual tem que tomar essas medidas cabíveis em relação a isso. Que a Prefeitura de Nova Brasilândia está num descaso com a sociedade. Olha aí, ó. Mas resolvi vir aqui também para poder escancarar. Porque se a gente escancara, as coisas acontecem mais rapidamente. Porque não dá não, ó. Aqui, ó. As pessoas estão aguardando, ó. Para fazer os exames. Todos de pé. Embaixo do mormaço. Porque agora está para começar a chuva, né? Então as pessoas estão por aqui aguardando. Se chover, molha. É isso mesmo. Se chover, molha. Todo mundo de pé, ó. Hoje eu vim trazer meu filho, mais velho. Que infelizmente também começou a apresentar sintomas. E a situação é essa. Nós precisamos nos unir. A sociedade precisa se unir. As pessoas precisam abrir a boca. Abra a boca você também. Usa suas redes sociais para mostrar o que está acontecendo. Eu já fiz as denúncias. O Ministério Público já está em ação. E a chuva está chegando. Aí se aqui você não vem. E não está positivado. Você corre o risco ainda de sair com o dengue. Porque a situação aqui é feia. Pernelongo quase não tem aqui não, tá? Aqui como é que as pessoas ficam aqui, ó. Olha só como é que é aqui, ó. Olha a casa de Pernelongo, ó. Pernelongo gosta disso daqui, ó. Pernelongo gosta disso daqui, ó. Pernelongo está lá no fundo, aguardando a vez dele. A situação é delicada, pessoal. Então... ...